Coloque pó de café no vaso do seu banheiro e no dia seguinte você não vai acreditar no resultado. Se você pensava que o pó de café servia apenas para preparar a bebida, saiba que você está enganado. Os seus usos vão muito além disso e é exatamente o que vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes de te contar para que serve colocar pó de café no vaso do banheiro, deixe-me mostrar outros usos diferentes do pó de café, que com certeza vai ser de muita utilidade para você. Para a primeira dica, vamos precisar de um pouco de pó de café e também um pedaço de papel toalha. Tudo que precisa fazer é colocar um pouco do café sobre o papel. Depois, basta enrolar dessa forma que estou fazendo até ficar assim. E com isso, você terá um potente repelente contra insetos, principalmente os mosquitos. Basta acender as pontas e deixar queimar. Não precisa deixar em chamas, apenas em brasa. E essa fumaça de café vai se encarregar de espantar todos os insetos da sua casa, principalmente os mosquitos. Para a segunda dica, basta colocar um pouco de pó de café em um recipiente e depois levar para a geladeira. Com isso, você vai eliminar qualquer mau cheiro dentro da sua geladeira. Essa dica é bastante conhecida, mas não custa lembrar. Outra dica muito útil é adicionar duas colheres de pó de café em um recipiente e depois cobrir totalmente com álcool. Misture muito bem e deixe essa mistura parada por 30 minutos. Passado o tempo, basta coar todo o conteúdo. Depois, passar o líquido para um borrifador e, com isso, você terá um potente repelente líquido. Especialmente para aquelas formigas, pequenas que teimam, em aparecer na nossa cozinha. Basta borrifar na sua pia ou onde elas costumam aparecer e, em pouco tempo, elas vão sumir da sua casa. Agora que já conheceu outros usos diferentes do café, chegou a hora de te mostrar para que serve colocar no vaso do banheiro. Para isso, adicione em um recipiente uma colher de pó de café. Coloque também uma colher de bicarbonato de sódio e finalize com uma colher de vinagre. Em seguida, basta misturar muito bem até virar uma pasta. Feito isso, jogue essa mistura por todo o seu vaso sanitário. Deixe agir por 15 minutos e depois esfregue com uma escova. A cafeína e os ácidos presentes no pó de café têm propriedades antibacterianas e antivirais. Além disso, a acidez do café também contribui para limpar superfícies manchadas, principalmente aquelas manchas amareladas difíceis de sair. E essa combinação de ingredientes também neutralizará odores indesejados, deixando seu banheiro com um aroma fresco e agradável. Faça o teste. Tenho certeza que vai adorar o resultado. Então, foi essa a nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado. Já deixe aquele like, compartilhe com os seus amigos. Já mande essa dica no grupo da família. Um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.